Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículos de 5 a 12. Assim está escrito na Palavra de Deus. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo o quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomartiei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele. Vós, terras do mar e seus moradores. E agora, a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Assim está escrito na Palavra de Deus. Então se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, que quereis que vos façam? Responderam-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis, vós, beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus, Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita, ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis, os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus nos abençoe.